Diz lá o que é que andaste a fazer? Eu andei a fazer isto! Uma coisa muito vulgar! Uma coisa que veio do outro planeta! O planeta chama-se... Poecas! Tanto engraçadas! Está-te a dizer pocaria! O que é isso? Não! Está bem, e agora? Isto é um portador da minha alma! Fizeram isto! Depois eu estou com a escola! Olha por cima da minha chave no carro! Agora é nosso! Vamos entrar no carro! Vamos entrar no carro? É nosso carro! Onde é que está? Anda lá para cá, Ana! Está bem! Você pode meter aqui! Vamos entrar no carro! 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 Vamos entrar no carro!